Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Ai, ai, ok. Hum, me dá uma bebida. É, com certeza é pra vir pra cá, né? Só um momentinho, deixa eu ver se eu perdi nada aqui, beleza. Nem ali, né? Esse aqui dá pra entrar. Dá pra ir ali em cima? Não, não dá pra ir ali em cima, beleza. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Perdeu. Ali tem um robô. É, tem um robôzinho. Eita, Giovanna! Beleza, né? Ah, não, não é um robôzinho, não. É o cara normal. Ai, que saco. Eu não sabia que liberava esse gás. Ah, então esse é o gás venenoso, né? É isso mesmo. Caraca, se liberaram esse gás na atmosfera, então lascou tudo. Ó o filho da mãe ali, ó. Tem um dormindo. E aí, cara? Chega aí. Olha quanto de estamina vai. Toma, toma, toma. Beleza. Beleza. Opa! E aí, beleza, saiu. Toma, toma. Beleza. Morreu. Frankenstein, uranest. Frankenstein, você é o próximo, né? Tá falando ali. Mate os, 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 é, não são os lobos, é as aberrações, né? No caso. A porta não pode ser aberta agora. Calma aí. Ah, não, 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 não. Pera aí, não, 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 pera aí. Ó, eu não quero falar nada não, mas... Não, não, não. Não, 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 não. Pera aí, não, não. Não, não, não. Lasvio, uma novaçuadina. Minha defesa... a humanidade traz um passo mais perto eu posso ter caraca velho consegui novo implante desibinidor do sns como assim cara vamos ver o que é novo aqui ó regenerador plasmático regenerador plasmático ah então não sei o que é novo não cara aqui ó ganho de energia regeneração de vigor quando você está pronto a morte aumenta e já ah hum 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 Sim, Roma foi construída em um dia assim. O seu cavalo animal. Aqui, aqui, ó. E aqui, ó, filha da mãe. Aqui, 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 ó. Pra você, ó. Ó. Tá tudo bem aí, caixa? Tá, beleza. Exo elevador. Aqui tem outro exo elevador. Aqui tem uma porta. Cara, é isso que eu não gosto. Às vezes eu gosto de um caminho linear. Porque aí você não fica perdido, sabe? Tá, velho. E agora? Um desses elevadores com certeza voltará ao início. Vamos ver pra onde esse aqui vai levar, vai. Pra onde é esse aqui? Ah, não tô reconhecendo. Tem uma meia... Opa, tá. Aqui é lugar pra ir, certo? Ok. Vamos lá. A gente vai subir agora e vamos ver os outros dois exos elevador. Ai, ai. Bora. Ah, tá. Ah, tá. É, vem pra cá. Agora nós temos o... A direita. É muito fácil se perder aqui, tá, gente? Eu acho que eu sei qual é esse aqui. É esse mesmo. Beleza. Beleza. Então, saindo aqui... Pra esquerda, a gente volta lá naquele local. Beleza. Tá. E o indo reto? Pra onde nós voltaremos? Eu acho que eu acho que é um circuito médico voltar e com nível 3. Cara, vai ser... Perfeito. Ah, esse aqui vai subir de... Ah, nossa. Grande, hein? Peraí, gente. Mentira, cara! Não, 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 não. Eu só preciso ir pra cá. Bem, você sabe. Tá. Olha. Não, não, não. Pera. Vem pra cá. Certo. Aí sobe aqui. Não, mas que caramba analógico. Tá, e não tem... Ah, ali, ó. Você vai... Você vem de algum lugar aqui em cima. Você não sobe. Você vem de algum lugar. Caraca! Que breu, cara. Tá. Antes de... Perdão, gente. Antes de seguir ali, eu vou voltar naquele ex-elevador. E... E vou naquela sala lá que tem um lugar pra ir de cima. Que tinha mensagem lá. Onde era... Não era aqui. Não, aqui era o atalho, né? Era aqui. Isso, era aqui. Deixa eu ver. Quatro poções? Tá de boa. Tá de boa, tá de boa. Tá de boa, tá de boa. Tá. Nanossense aplicado. Vamos ver. Nós estamos definitivamente chegando lá, mas o choque no cérebro, ou seja, trauma psíquologico ou bisúrgico, ainda não é impredicável. No pior, eles são psíquologicos. A melhor, a capacidade mental de um dois anos. Eu não sei o que é pior. Quando eles estão no corpo, a força é realmente afastada. A boa notícia é que a interface de máquina orgânica está funcionando perfeitamente. Então, olha esses braços. Eles são... Eu ia falar, olha esses braços, porque eles são os que constroem. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu acho que eles já estão brincando de Deus. Eu acho que eles já estão brincando de Deus. neutraliza a casa dos toques para a gente não se respire normalmente. Puts, cara. Perfeito. Eu sei. Agora a gente pode ir lá naquela mulher, né? Verdade. Onde eu estou? Esse é o início? O início. Eu sou. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Pera. 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 Tá. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, gente. Deixa eu ver. Eu posso trocar ele a qualquer momento, certo? Implantes, giramos voltaico, perda de energia, vida recuperada, eu vou tirar esse aqui e vou colocar esse aqui, troca do med center, tá bom, vai. Eu vou colocar, operações 01, produção 0000, eu quero essa arma, vou dar uma guia. Bom te ver. Caraca, nossa, desculpa gente, caiu o fone aqui, deixa eu ver, ah, tá, agora a gente pega, tira essa porcaria aqui. Aquele ali até que é interessante, tá, mas ainda não usaria não. Aqui tá falando, troca rápida, né? Beleza. Por favor, lembrem-se, a segurança em trabalho é a nossa... Vamos armazenar sucata. Aqui, ó, ela é estabilidade média. Cara, não tem mais nenhuma estabilidade baixo, né? Ah, tem! Do exterminador. Mas peraí, ah, não, eu fiz, é, eu fiz essa porcaria. Aqui é mó, 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 bicho, mó zoado. Mó, mó zoado isso aqui. Ó, exterminador, 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 cadê a capacete do exterminador? Aqui, ó, do exterminador, peraí, é baixo? A estabilidade é baixa, sério? É baixo é o prior... Tá de sacanagem, né? Olha, eu não sabia que era baixo. Vamos ver. Especificações. ao usar conjuntos alimentares você ganha um bolso de receita alimentar ah não, mas fica muito lento acho que eu não usei porque ó, consumo de energia dando desprotegido aí ó, dano com a armadura além de dar mais dano ela ela dá ataque speed, né ó, velocidade de ataque, viu é, essa aqui dá mais impacto, é, verdade só que, né eu prefiro muito mais o conjunto ainda, lince bem melhor bem melhor, assim, pro meu estilo de jogo tá gente, isso aí vai de, vai de pessoa pra pessoa, tá, isso é normal tá, mas beleza pessoal esse vídeo vai ficando por aqui, espero que tenham gostado no próximo a gente já tenta falar com a doutora segue jogo e vamos ver, né, então dúvidas, críticas sugestões, sininho, curtida, compartilhada, fica a cargo de vocês, muito obrigado e até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto